Há dois meses, restaurantes, transportes públicos, hotéis, boutiques, serviços públicos e privados fechavam portas para obedecer ao estado de emergência por causa da pandemia da Covid-19. Agora, lentamente, o país reabre. A meio-gás ainda vai-se retomando uma nova normalidade. Mas as coisas não são como de antes. A epidemia ditou novas regras e mudanças no estilo de vida. Tudo é descartável, batas, toucas, temos que usar sapatos descartáveis para os clientes. No máximo duas pessoas, mas duas pessoas em dois romos totalmente diferentes e sempre privilegiando o estanciamento. O produto higienizante na entrada do restaurante, temos as mesas muito mais afastadas daquilo que normalmente são. As pessoas que trabalham aqui utilizam as máscaras. Reforçamos a higiene do autocarro, nas zonas de maior contacto, especialmente no geral e nas zonas de maior contacto. E aí Legenda Adriana Zanotto